Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, outra vez, de uma paleta, três looks. Ah, não sabia o que estava a fazer numa paleta, três looks. E hoje temos, como vocês pediram muito, a Path McGrath Mothership 10, que a malta reconhece mais por este packaging lindo, 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 porque elas depois são assim todas pretas. Esta é a única Mothership que eu tenho e já várias pessoas me pediram... Eu já fiz aqui dois vídeos a mostrar esta paleta, tendo vídeo de primeiras impressões como vídeo. Já não sei se foi um Q&A ou o que é que foi a fazer um look mais só com esta paleta, no entanto. Já me pediram várias vezes para fazer uma rubrica destas, destes vídeos que eu tenho feito. Já fiz com a Empowered, da Beauty, já fiz com a Influence, da Lily Makes. Por acaso acho que não fiz mais nenhum look. E então o que é que vamos fazer aqui? Como o próprio nome diz, super óbvio, vamos usar esta paleta, a Path McGrath. A paleta tem esta disposição de cores e o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer três looks, hoje, aqui convosco, com esta paleta. E tentar fugir um bocado ao que eu já fiz antes, porque como ela já apareceu aqui no canal, já fiz outros looks também com ela, portanto, na verdade, tem cinco looks aqui no canal. É um vídeo que demora muito tempo a fazer, portanto, antes de passarmos para os looks, quer que metam gosto neste vídeo pelo meu esforço, porque é um vídeo complicado, mas que eu gosto muito de fazer. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos lá começar com a nossa Mothership 10, que é esta coisa de packaging linda, mas depois, claro, teremos o packaging de cartão, que eu vou guardar porque é o packaging mais lindo. E temos então a nossa paleta. Vocês já viram esta paleta aqui no canal, que eu já a mostrei algumas vezes. E então hoje temos três looks, uma paleta. Vou tentar fazer looks que sejam diferentes dos outros que já apareceram aqui no canal antes. Portanto, para o primeiro look, eu acho que vou começar por aplicar, talvez esta aqui, esta parece-me bem. Esta no canto externo, esta no meio do olho, como se divissemos o olho em três partes, portanto, no canto externo a mais escura, esta no meio e no canto interno. Vou assim para uma muito clarinha. Ainda não decidi qual, portanto, eu já vos digo. Não, já sei, desculpem. Estou atrofiada. Eu acho que esta aqui é boa para isso, ou não? Ou esta? Se calhar sim. Ok, então bora lá. Esta no canto externo, esta no centro do olho, e no canto interno vai ser esta esbranquiçada aqui, portanto, bora lá. E depois por cima deste avermelhado vou pôr esta aqui, que é um glitter lindíssimo, meio rose gold, que vai ficar muito bonita por cima desta, portanto, escurecer. Esta é tipo a cor principal, digamos assim. Depois esta só no canto interno e esta por cima desta. Mudei de ideias. Vou pôr este por cima, mas primeiro vou pôr este no canto interno, como estou a começar a fazer aqui. E depois é que ponho este por cima, e depois por cima do rosinha. Vou pôr este aqui, rose gold, por cima. Em baixo vou fazer exatamente a mesma sequência de cores. Uh! Avermelhado. Uh! Estão pigmentado tudo. Oh my God! Eu às vezes esqueço-me e vou cafezada toda. E vou achar que tipo, ah! So pigmented. Portanto, o avermelhado. Agora vou pôr, com o dedito, aquele rose gold. Aqui. E por fim vou só pôr um bocadinho do cinzento escuro. Aqui no canto interno. E deste lado ainda em aspas. E estou muito satisfeita com o look. Vou só pôr a máscara de pestanas, no caso vou utilizar a MAC Stark Mascara. E fica bem, fica feito. Acho que também ficava a giro com o eyeliner, mas vou-me abster de eyeliner neste look. E temos então o look número um terminado. Não sei se vocês conseguem ter leitura da quantidade de glitter que eu tenho nas minhas pálpebras, mas tanto o glitter rose gold como aquele glitter do canto interno. Então dá uma dimensão. Tipo aspecto quase molhado nos meus olhos, que está muito, muito bonito. Eu adoro esta paleta. Adoro este rosado. Como perceberam eu também apliquei um bocado do rosado na arcada. Foi tipo, literalmente eu utilizei três cores. E vá, dois glitters. Gosto muito. Ainda não fiz mais nenhum, mas... Para já este é o meu favorito. Não, este está muito fixe. Está glam, mas com brilho, mas smoke e ao mesmo tempo sem ser too much. Gosto muito. Vamos então passar ao look número dois. Ora bem, para o look número dois eu quero uma coisa mais clarinha. Eu acho que eu queria utilizar estes dourados, tanto a topical dourada como o próprio do dourado. Portanto, acho que como canto externo vou utilizar, talvez... Acho que vou ter que ir outra vez para este, porque é assim, acaba por ser dos mattes o mais quente. Já estou a começar a ficar com os olhos secos, my god. Para as pessoas que me estão a dizer quando eu gravo estes vídeos para fazerem dias diferentes, não dá. Eu não tenho tempo nos outros dias para fazer este tipo de vídeos, infelizmente. Portanto, tem que ser tudo de uma vez. Anyways, então eu quero utilizar este top coat de tipo dourado e quero utilizar este por baixo. Portanto, eu acho no canto interno, para dar aquela luz, vou fazer a combinação da arcada, que vai ser este por baixo com este como top coat. Depois, sabem a sequência que eu fiz no anterior? Vamos fazer, em vez deste no canto externo, vamos pôr este. Em vez do vermelho principal, vamos pôr o dourado com este como top coat. Este vai ficar outra vez na arcada. Do canto externo para a arcada, este na pálpebra principal com este por cima. E por fim, um bocadinho deste no canto interno com este por cima. E vai ficar, então, look feito. Vocês vão perceber conforme eu for fazendo. E vai ficar, então, vamos pôr o dourado. Meu Deus, este glitter top coat dourado é magnífico. Oh, meu Deus. Isto, se não quiserem usar cola de glitter, que podem e devem utilizar, mas se não utilizarem, também não é grave. Eu não o utilizei e como bem, é só passar o pincel lá embaixo e tudo sai. Aqui das pestanas, eu normalmente gosto de passar assim com o pincel lá em cima das pestanas. Posso acudir o glitter, que também fica em cima das pestanas, bug away. Muitas vezes esquecemos-nos disso. Oh, meu Deus, eu estou apaixonada. Eu ainda não tinha utilizado, acho que ainda não tinha utilizado estes dourados juntos. E é lindo. Vou fazer a mesma sequência de cores em baixo. Isto está bué, ar egípcio. Não sei porquê, porque falta aqui, tipo, o get-tie, não sei o que é isto. Por acaso, era um look que ficava muito bem com eyeliner. Acrescente um eyeliner, se quiserem, porque fica muito, muito bonito com estes tons. Vou fazer exatamente a mesma sequência de cores em baixo. Portanto, este canto interno bem iluminado, depois o dourado e o canto externo, portanto, este avermelhado rosado. Depois, muita máscara de pestanas e fica o segundo look feito. Eu estava a dizer que estava a durar o primeiro, mas, oh my God, sabem o que é que é? É que, tipo, imaginem, qualquer look que vocês usem com um dos topcoats de glitter da Pat McGrath. Eu nem consegui dizer o nome dela agora. Pat McGrath. Por muito simples que o look seja, ou por muito básico que pareça, depois vocês metem o glitter topcoat e fica magnífico. Eu sei que a minha câmera, como tem estas luzes gigantes e a câmera, sei lá, à lente não é a coisa melhor do mundo, ou seja, não tenho noção, isto parece só metalizado, mas não, é tipo, é um glitter lindo. Deixem-me só pôr aqui uma lanterna para vocês perceberem como a luz bate. É tipo uma cena, vocês não estão a entender. Pat McGrath tem mesmo os glitters, os topcoat glitters mais lindos de sempre. Ok, vão-te despachar. Vou fazer a parte de baixo dos olhos, máscara de pestanas e passamos então para o terceiro e último look. Temos então o segundo look terminado. Oh meu Deus, eu amo este look. É muito Cleopatra vibes. Não sei se é... Eu acho que é a combinação do rosa com o vermelho barra... Desculpem, o rosa vermelho com o dourado. Que fica assim meio Cleopatra para mim, embora eu acho que para ficar full on Cleopatra tenham que usar um bom eyeliner preto, tipo, por exemplo este, ou o VIV. Claro, o VIV é o melhor para mim, mas este também é muito bom. Eu tive a fazer o eyeliner, mas por isso que pensei, isto ainda vai demorar mais tempo. E lá está, como eu vos disse, eu estou a gravar tudo de seguido, porque é quanto tem tempo. Mesmo sem o eyeliner, eu adoro este look e lá está, é como vos digo. Qualquer que seja a topcoat glitter que vocês metam da Pat McGrath, vai passar o vosso look para o nível seguinte. É mesmo, imaginem, é ter um look que é bonito, mas simples e de repente, wow, esforço máximo. Claro, vocês desse lado, com estas luzes gigantes e com esta câmera, não vão ter noção, mas garanto-vos que, oh my god, aqui desci um bocadinho demais. Só para vos dizer que, lá está, os glitters da Pat McGrath são uma cena. Ela se fizesse literalmente um mothership destas, só com topcoats glitter, eu comprava, porque é tipo, é o deal dela, é mesmo os topcoats glitter. Os mattes e os metálicos também são bons, mas há outras marcas que fazem, tipo, mattes e metálicos também tão bons como os dela, eu diria equivalentes, tipo, da Natasha de Mona, acho muito equivalentes, mas os glitters, os topcoats de glitter são absurdos. Adoro este look. E vamos então passar para o último look. Isto está tudo torto? Oh meu Deus, desculpem. Vocês estão literalmente em queda livre. Agora ficaram em queda livre do outro lado. Oh my god. O último look vai ser, eu ia fazer um look mais soft, mas não, não vou. Então, eu vou fazer um yellow eye com aquele tom que tanto é roxo-rosado como é verde. É aquele tom que, tipo, aparece na capa do álbum da Taylor Swift, o Midnight. Estão a ver? Ele tanto é, estão a ver assim? Oh my god, é este segundo aqui. Ele tanto é desta cor quase, como se virarmos esverdeado ou acastanhado, dependendo de como é que a luz lhe bate. É magnífico. Então o que é que eu vou fazer da yellow eye? Vou só usar duas sombras, vai ser verdade simples. Este aqui, porque eles são praticamente a mesma cor dependendo de como bate a luz. Este aqui nos cantos externos e internos. E depois este mesmo no centro. Simples, but beautiful. Porquê? Porque vamos ter este dual chrome metálico, top coat glitter, maravilhoso. Bora lá. Oh my god, vocês estão a conseguir perceber? É que, tipo, é verde, é violeta, rosa, é castanho, é azul. Oh my god, it's perfection. Meu Deus. Pat McBroth. Meu Deus, esta paleta é uma cena. Lá está, tipo, é uma cena. Eu só precisava de mais um matte e estava perfeita, porque é maravilhosa. No canto interno, para dar aquele ponto de luz, vou pôr este glitter aqui esbranquiçado, que é tipo, é o ponto de luz perfeito em todos os looks. Literalmente, eu estou a utilizá-lo em todos os looks. É só para dar aqui uma iluminada ao nosso canto interno. Já sabem o que é que eu vou fazer a seguir, não é? Fazer exatamente a mesma sequência de cores na parte de baixo e vou terminar com máscara de pestanas, of course. Uau, 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 uau. Amo este look. Amo estes glitters, amo estes dual chrome glitters, top coat, se o que lhes quiserem chamar, que são absolutamente magníficas. Meu Deus. Ok, vou pôr muita máscara de pestanas e fica o nosso terceiro e último look terminado. Ok, agora sim temos o nosso terceiro e último look. Sinceramente, eu nem consigo escolher qual é que gosto mais. Eu estou mais inclinada para este, só porque este, este dual chrome metálico, top coat, glitter, cenas é muito bonito e muito único. No entanto, eu devo dizer que gostei imenso de todos os looks que fiz. Modeste à parte, acho que é difícil escolher porque estão todos muito bem, mas acho que este é o meu favorito. Quero, no entanto, saber em baixo nos comentários qual é que foi dos três o vosso. Favorito. Digam-me abaixo nos comentários se quiserem que eu faça mais algum destes. Eu, no máximo, vou fazer um por mês porque sinto que gasto muito tempo nestes vídeos e depois vocês não os veem. Portanto, vou fazer um por mês, no máximo. Portanto, digam-me, para o mês de mãe, qual é que é a paleta que gostavam que eu fizesse uma paleta de três looks. Agora não sei o que é que eu ia dizer. Uma paleta de três looks. Se há alguma em especial que gostavam que eu fizesse, gosto muito deste look. Acho que é, sem dúvida, o meu favorito. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem, quero-se ver, como sempre, nestes vídeos em baixo nos comentários qual é que foi dos três o vosso look favorito. Já sabem que eu gostei de todos. Estou mais inclinada agora para este último. mas gostei de todos. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.